E olha só, um dos profissionais mais importantes em qualquer esporte é o fotógrafo, responsável por eternizar o momento com o clique. O nosso repórter Lucas Toledo acompanhou o trabalho de alguns deles nos bastidores da 6ª edição do XFC no Brasil. Uma profissão que exige, além de bons equipamentos, muito foco e concentração. Tudo isso para conseguir uma imagem perfeita. A gente tenta captar uma imagem para ficar eternizada. Em um evento de MMA, as dificuldades são ainda maiores. Realmente é mais difícil porque você tem que estar ligado em tudo o que está acontecendo, sem tirar o olho do viewfinder e ir clicando. E não tem como, não é nada estático. Não tem tanta luz, é um esporte rápido, muito rápido. Perdeu um segundo, você já perdeu a foto. Em um evento como o XFC, com aproximadamente 4 horas de duração, quantas fotos você chega a tirar durante a noite? Umas duas mil fotos, mais ou menos. Para mais ainda até. Em um evento como o XFC, eu tiro em torno de duas mil fotos. Qual é o segredo de um bom fotógrafo para conseguir uma foto que nenhum outro vai conseguir? A gente, com o tempo, vai adquirindo o feeling, né? A gente não fica ali disparando feito maluco. Praticando, senão não tem como. Tem que praticar e o resto vem com o tempo. É, mas no final das contas, ser fotógrafo do XFC também tem suas vantagens. Gostei da estreia do Lucas, hein? Show de bola a matéria. Agora, a gente vai para o intervalo e você aproveita para acessar o nosso Facebook e conferir algumas dessas fotos que mostramos na matéria. A gente vai para a matéria.